Quer ter acesso a terapias que podem retirar 20, 30, 40 anos de envelhecimento dos seus órgãos vitais? Meu nome é o Dr. Carlos Chirisca, sou médico com 35 anos de experiência e já atendi mais de 17 mil pacientes. Dediquei a minha carreira a estudar, pesquisar e aplicar técnicas efetivas para estender a vida, frear a progressão de doenças e retardar o processo de envelhecimento. Agora, quero dividir as minhas descobertas na publicação mensal Dossier Saúde Essencial. São videoaulas exclusivas, guias passo a passo, e-books e webinários que trazem alternativas naturais efetivas para eliminar dores, incômodos e doenças. E tem mais, ao se tornar um membro do Dossier Saúde Essencial, você receberá na sua casa o exemplar físico do Grande Livro da Saúde Natural, com 400 páginas na sua casa. Quer saber mais como ter acesso a tudo isso? Clique aqui no link.